Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. João, capítulo 14, versículo 1º. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata, feita pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O Sr. Secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. O ofício executivo, encaminhando em regime de urgência o projeto de lei nº 96 de 2011, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação no valor de R$ 20 mil. O Sr. Prefeito pede urgência na aprovação do referido projeto, que na verdade trata-se de crédito para a Câmara Municipal. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência, permaneçam como estão. O pedido de urgência foi aprovado com os votos contrários do vereador Pedro Biaso Filho. Encaminho o projeto às comissões competentes e à ordem do dia da sessão do dia 21 do 11. Pareceres números 185 e 186 de 2011, das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de lei nº 94 de 2011, que autoriza o município de Aguaí a contratar com a nossa Caixa de Desenvolvimento, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, A NCD, a FESP, Operações de Crédito com Autorga de Garantia e da Outras Providências. Como referido o projeto teve parecer contrário das comissões, o mesmo fica prejudicado. Requerimento nº 114 de 2011, todos os vereadores, sobre antecipação da sessão ordinária do dia 14 do 11 para o dia 7 do 11. O referido o requerimento estará na pauta da ordem do dia da presente sessão. Moção de pesar nº 128 de 2011, vereadora Adalberto Fassini e demais vereadores, pelo falecimento da senhora Sebastiana Miúce de Paula. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos nº 129 de 2011, vereador Paulo César Gandolfi Anon e demais vereadores, a jovem Karina Martins de Araújo, eleita a Missa Empatia 2011, do concurso organizado em Proapai de Aguaí. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos nº 130 de 2011, vereador Cézinha, a jovem Laurene Defende, eleita a quarta princesa do concurso Missa Aguaí de 2011, organizado em Proapai de Aguaí. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos nº 131 de 2011, vereador Paulo César Gandolfi Anon, a jovem Fabiana Ambroso, eleita a terceira princesa no concurso Missa Aguaí de 2011, organizado em Proapai de Aguaí. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos nº 132 de 2011, vereador Cézinha, a jovem Jéssica Piovan, eleita a segunda princesa no concurso Missa Aguaí de 2011, organizado em Proapai de Aguaí. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos nº 133 de 2011, vereador Paulo César Gandolfi Anon, a jovem Diana Bercutini Luciano, eleita a primeira princesa do concurso Missa Aguaí de 2011, organizado em Proapai de Aguaí. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação nº 785 de 2011, vereador José Lázio Pereira de Oliveira, pintura de faixas de pedestres nas passagens existentes em toda a extensão da linha férrea nas avenidas Rui Barbosa e Presidente Castelo Branco. Indicação nº 786 de 2011, vereador José Lázio Pereira de Oliveira, instalação de lixeiras de reciclagem de lixo em todos os pontos estratégicos da cidade. Indicação nº 787 de 2011, vereador José Lázio Pereira de Oliveira, definir junto ao Departamento Municipal de Saúde data do dia de prevenção ao câncer no município de Aguaí, conforme lei municipal nº 1.829 de 2001. Indicação nº 788 de 2011, vereador José Lázio Pereira de Oliveira, reitera a indicação que solicitou a aquisição e instalação de brinquedos adaptados para crianças portadoras de necessidades especiais nas áreas de lazer de Aguaí. Indicação nº 789 de 2011, vereador José Lázio Pereira de Oliveira, reitera a indicação que solicitou estudos visando oferecer aos professores da rede municipal de ensino, curso de capacitação de língua brasileira de sinais, Libras. Indicação nº 790 de 2011, vereador José Lázio Pereira de Oliveira, reitera a indicação que solicitou estudos visando a criação do Museu de Esportes em Aguaí. Indicação nº 791 de 2011, vereador José Lázio Pereira de Oliveira, reitera a indicação que solicitou a construção de vestiários e cantina ao lado do ginásio de esportes do Celtra. Indicação nº 792 de 2011, vereador José Lázio Pereira de Oliveira, reitera a indicação que solicitou a cobertura e instalação de barras de apoio na piscina do Celtra. Indicação nº 793 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanês, aquisição de aparelho de mamografia. Indicação nº 794 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanês, solicita estudos para estacionamento transversal na Avenida Sandoval Azevedo. Todas as indicações serão encaminhadas ao Sr. Prefeito Municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer o uso da palavra durante o expediente? que vai se apoiar. Não, agora. E aí? Passaremos a ordem do dia. Vou solicitar para o senhor secretário que faça a leitura das matérias constantes na ordem do dia. Ordem do dia, requerimento número 114 de 2011. Todos os vereadores, sob antecipação da sessão ordinária de 14 de 11 para 7 de 11. O requerimento número 114 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos número 126 de 2011. Vereador Luiz Carlos Andívio e demais vereadores. Pela inauguração da Associação Beneficente Frutificai, onde estão sendo ministradas aulas de música para as crianças. A moção de aplausos número 126 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de congratulação número 127 de 2011. Vereador Tiago e demais vereadores. Ao cabo Joaquim Geraldo Moreira de Souza, pela sua aposentadoria. A moção de congratulações número 127 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segunda votação, do projeto de lei número 93 de 2011, do Executivo. Estima a receita e fixa a despesa do município de Aguaí para o exercício financeiro de 2012. O projeto de lei número 93 de 2011 está em segunda discussão. Em segunda votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra nas explicações pessoais? Com a palavra o vereador Adalberto Facina. Senhor presidente, boa noite. Senhores vereadores, senhores e senhoras presentes. Vou fazer um breve, curto comentário a respeito de um parecer contrário das comissões, pareceres contrários ao projeto de lei do Executivo, número 94 de 2011. Através desse projeto de lei, o prefeito pretendia uma concessão de empréstimo pela nossa caixa, pela quantia de 900 mil reais, por 60 meses, ao juro de 1% ao mês. Eu, por si só, já seria contra esse projeto de lei. Eu sou contra qualquer projeto de lei que caia nessa casa para a prefeitura pedir dinheiro emprestado. Eu acho que é um caso praticamente inédito nas administrações anteriores. Então, eu acho que pedir dinheiro emprestado ao banco não vai bem. Então, por si só, já era contra. Mas não houve necessidade do meu voto contrário aqui no plenário, porque esse projeto foi reprovado pelas comissões. E por que foi reprovado? Porque quando você vai num banco e tira um dinheiro emprestado, você dá alguma coisa como garantia. E a nossa prefeitura deu como garantia as arrecadações institucionais, como ICMS e fundo de participação do município, e também a arrecadação própria do município. Então, a Grifom, que é o órgão de nossa consultoria aqui da Câmara, deu um parecer contrário, dizendo que a prefeitura não pode dar esse tipo de arrecadação como garantia. Quer dizer, então, eu acho um projeto furado, primeiro, pelo fato ético de querer tirar dinheiro emprestado. E, segundo, o jurídico da prefeitura não tomou o devido cuidado de ver que você é proibido você tirar dinheiro emprestado e dar como garantia futuras arrecadações, principalmente as arrecadações institucionais, que são o fundo de participação, que vem do governo federal, e o ICMS vem do governo estadual. Então, eu só queria dizer aqui essas palavras por quê. Porque quando esta casa aqui, através da bancada da oposição, rejeitou um outro projeto de dinheiro emprestado, eu fui criticado, não sei se outros colegas, mas eu fui interpelado por um cidadão, falando, mas vocês não deixam o prefeito trabalhar, ele queria tirar dinheiro emprestado para comprar máquina, para consertar as estradas, está certo? Quer dizer, não é que a gente é contra a compra de máquinas para consertar a estrada. A gente é contrário ao método de tirar dinheiro emprestado, está certo? Quem tira dinheiro emprestado em banco é porque está necessitado, não tem dinheiro. Então, eu acho que, se fosse a um fundo perdido, ou um juro muito, mas muito baixinho, mas eu sou visceralmente contra qualquer tipo de empréstimo, só estou justificando, então, para essa pessoa que me interpelou, que eu fui contra, porque eu sou, assim, de uma maneira diferente de pensar a respeito da administração pública. Não há necessidade de pedir dinheiro emprestado, coisa que nunca foi feita na Prefeitura de Aguaí. Obrigado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Senhor presidente, senhoras e senhores, senhores vereadores, o pessoal aí que está ouvindo a gente na internet, eu queria fazer um comentário aqui, na verdade são dois, mas o primeiro é a respeito do concurso público que teve aí no nosso município. Eu até queria esperar terminar o concurso, esperar mais para frente para poder falar alguma coisa, mas de antemão dá para falar já alguma coisa a respeito do que ocorreu no último dia 30 e o do que vem acontecendo. Na verdade, eu nem tinha me dado conta, assim, de quem era o Instituto, porque nem interessava para a gente quem ia prestar a prova. O interessante era fazer o concurso e dar as vagas aí para o pessoal que está precisando e abrir as creches e colocar aí a Prefeitura para funcionar. Mas aí, depois de vários comentários do que aconteceu aí no dia 30, eu fui obrigado hoje de manhã a dar uma investigada e ver quem era esse Instituto, quem foi que fez, que jeito que ele foi contratado e estudar mais a fundo esse tema. Aí, esse Instituto que prestou o... Por que eu fiz isso? Porque agora, na última edição do jornal, está no jornal Imparcial e está no site da Prefeitura, que a prova da tarde foi cancelada, essa prova da tarde, a prova inteirinha da tarde foi cancelada. Por que ela foi cancelada? Ela foi cancelada porque a prova não era inédita. O que é uma prova que não é inédita? É uma prova que já foi feita em outra cidade. Pô, se é um concurso sério, se é um concurso que teve 1.669 inscrições, que cobrou uma média aí, tinha inscrições de 60 reais, tinha inscrições de 30 reais, que dando uma média aí, calculando por baixo, eles levantaram 80 mil reais do nosso município, eles vêm com uma prova igual que eles fizeram em outra cidade? Eu já prestei concurso em várias cidades, já prestei concurso de várias coisas, e a primeira coisa, quando a gente vai estudar, para um concurso, você entra no site, quem vai aplicar a prova? Ah, vai aplicar a prova em tal instituto, em tal escola, em tal instituição que vai aplicar a prova. Você pega e estuda aquela, para ver o segmento, você estuda as provas daquele instituto. Aí, de repente, cai a prova igualzinha, que já caiu em outra cidade. É lógico que tinha que cancelar. É lógico que tinha que fazer isso. Aí, vou investigar quem é esse instituto, para ver se é idôneo. Ah, na primeira, joguei no site lá, na primeira vez que eu joguei lá, Instituto IDEC, passou, Instituto IDEC, fraude em concurso. Puh, pareceu lá para mim. Sumaré, Pontal, Caeiras, tudo envolvido em irregularidades, dessa instituição. Ela não é séria. Ela tem um monte de erro em Sumaré. Tem aqui, os comentários que estavam no site, Instituto IDEC não é confiável. Uma pessoa, ela chama Lígia, não me parece que o Instituto IDEC é confiável. Prestei o concurso na procuradoria e você tinha que identificar o nome na prova, que permite a parcialidade na correção. Não foi divulgada a lista de classificação. Eles não respondem os e-mails. Eles não têm endereço. Você entra no site deles, não tem um telefone, não tem um endereço, não tem nada deles, não fala de cidades que eles são. Mas onde que a prefeitura achou essa empresa, meu Deus do céu, para fazer isso aí? O concurso do doutor Adalberto foi muito questionado por muito tempo, mas não teve nada disso. Não teve questionamento de houve fraude em concurso. Já tem edital, lá entra no site deles, lá já tem edital retificado várias vezes. Você entra, tem uma empresa, aí o próprio pessoal lá de Sumaré falando, ah, essa empresa é antiga Concep. Aí você entra no site da Concep, e o site deles são igualzinhos. Então, encerra-se uma empresa, abre outra, e assim vai, essa é a empresa que a prefeitura contratou para fazer o nosso concurso. Foi através de convite que vai ter que ser analisado para a gente ver o que vai ser feito. Então, de antemão, eu peço aqui para todos os vereadores para ajudar a gente, porque não é eu, não é a oposição, não é ninguém, é toda a população que pagou o concurso, que pagou lá seus 30 reais, que pagou seus 60 reais, que está lá na expectativa de que ser chamado e que talvez possa ser tapeado por essa empresa, ou seja, eu lá, quem for. Essa empresa tem aqui em Sumaré deles estarem na sala do gabinete do prefeito, envolvidos em negociação com o prefeito para ver quem vai passar. Como é que dá para confiar em uma empresa dessa? Tá? Então, aqui está uma denúncia que está sendo feita, eu peço a todos os vereadores para que ajudem a gente a denunciar, porque aí depois vem falar, é o vereador Tiago, é o vereador Serginho, está sempre envolvido nisso, o que será, eles são heróis? Nós não somos heróis, nós estamos lá fiscalizando. Vem jornalista, vem no Jornal Imparcial e chama nós de heróis, porque todos os negócios envolvidos aí, o que acontece? Está o vereador Tiago, está o vereador Serginho, está o vereador Bil, está o vereador Zelaz, está o vereador Balberto. Ah, mas coincidência, não é coincidência, vamos pedir, eu estou pedindo aqui encarecidamente, vamos ajudar isso aí, porque é a prefeitura que está envolvida, a prefeitura, mas está envolvido todo mundo que saiu de sua casa cedo para ir lá prestar concurso, você passava aqui, tinha uma puta de uma fila, tinha gente de fora, mas tinha gente de Aguaí também, que saiu cedo de casa, que pagou a sua taxa, então, peça aí de novo para todos os vereadores, para que ajude a gente nessa investigação, para a gente ver aí o que aconteceu e que se, aí, ache uma saída nesse sentido. Outra coisa que eu queria falar aqui, rápido. O Jornal Imparcial publicou que o Ministério Público indeferiu uma representação dos vereadores, Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e Tiago Roberto Maia de Sousa, uma representação que nós fizemos a respeito da cozinha-piloto, um negócio de carne lá que aconteceu. Publicou no Imparcial. Ah, beleza, a prefeitura ganhou, exibe lá como se fosse um troféu. E também publicou no site da prefeitura essa mesma coisa, como se eles tivessem ganhado um puta de um troféu de ter o promotor ter arquivado. A gente só denuncia e faz a denúncia. O promotor averigua se é errado, se está certo, se não está certo a denúncia. Por que a prefeitura, o assessor de imprensa da prefeitura não divulga também todas as denúncias que nós fizemos e todas as denúncias que o promotor deferiu? Exemplo, a da Vênito, que é envolvida lá do grupo Serene, que tem o assessor Serene lá, o engenheiro Lucas. Por que eles não publicaram o promotor acata a denúncia dos vereadores? Põe lá também, exibe lá como troféu. E se nós publicássemos no site nosso da Câmara aqui, vereadores, representa quanto prefeito? Uma, duas, três, quatro. Então vamos ao site da prefeitura porque é certo ir para de exibir o site da prefeitura como troféu nas coisas que ganha. Tá bom? Obrigado a todos. mais algum vereador? Com a palavra o vereador Sérgio Maituzzi. Sr. Presidente, vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, e ouvintes da internet. Gostaria de estar solidário com o vereador Tiago, como ele disse, como a gente vem sendo taxado aí nos jornais, né? Jornal financiado pela prefeitura, que nós estamos aí como super-heróis. Eu acho que não é ser super-heróis, eu acho que é ir lá em defesa a população. E como diz o vereador, não tem só eu e ele aqui de vereador, como tem os demais vereadores de oposição, vereadores de situação, que as denúncias vêm, as denúncias vêm. e vem um rapaz aí que escreveu num jornal uma bobeira dessa, pra mim é bobo esse rapaz. Agora, voltando num assunto, num discurso que eu fiz há duas semanas atrás, em que eu sofri algumas críticas também, por ter falado e lido o que eu escrevi naquele discurso, então eu andei lendo, repensando e, sinceramente, eu não volto atrás de uma vírgula do que eu escrevi naquilo lá. Porque o que vem acontecendo com o superfaturamento das merendas é demais, é demais. E vendo o jornal o Correio dessa semana, confirma tudo o que se falou inclusive na semana passada. Nós ficamos batendo aqui o vereador falando que eu disse que pagou 32 reais num pote de 4 quilos de doce de leite e que, na verdade, eu errei nos 32. Foi pago 37 reais e 56 no pote, sendo 9 reais e 39 centavos o quilo do doce de leite. sendo que na nossa cidade, numa empresa aqui da cidade, uma empresa guiana, o doce de leite é encontrado a 6 reais e 76 centavos. E no jornal também, financiado pela prefeitura, diz que é difícil comprar nos mercados da cidade por ser grandes quantidades e que nas empresas, nas indústrias é mais fácil de negociar. eu acho que sendo numa empresa de grande porte, a negociar até maior para se ganhar no preço. Mas se chamar um supermercado e falar a quantidade que vai se necessitar, tem como o supermercado fornecer também esses produtos. Mas não se falando só no doce, tem aqui os valores sendo praticado pela prefeitura nas carnes que desviou do doce da carne semana passada falando no doce sendo que 1 kg de bacon sadia a prefeitura pagou R$ 24,70 sendo que foi encontrado nos submercados de nossa cidade o mesmo da mesma marca R$ 13,90 e R$ 12,90 para R$ 24,70 é brincadeira, né? por 1 kg de peito de frango congelado uma compra prevista para 14 mil quilos a prefeitura aguaiana paga R$ 11,80 o quilo na nossa cidade se encontra R$ 4,99 ou até R$ 7,99 o filé de merluza 4 mil quilos a prefeitura paga R$ 17,20 o quilo sendo que o peixe é encontrado no comércio da nossa cidade a R$ 8,49 então minha gente arroz praticado pela compra da prefeitura R$ 2,79 sendo que nos mercados a R$ 1,38 R$ 1,39 o feijão a prefeitura pagou R$ 5,49 sendo que nos mercados se encontra R$ 3,37 R$ 2,59 o extrato de tomate sendo comprado pela prefeitura a R$ 8,50 sendo pesquisado pelo jornal aqui é encontrado nos mercados da nossa cidade a R$ 4,51 então isso está gerando um prejuízo para o nosso município em torno de R$ 300 mil no ano ao ano isso é em 4 anos R$ 1,2 milhão então acho que tinha que ser mais claro as coisas não estão acontecendo do jeito que é para se fazer eu só dou uma opinião eu acho que os demais vereadores como o vereador Tiago pediu também porque é um é um assunto que vai no fim se desgastando vai desgastando quem está aqui falando quem está ouvindo os vereadores então é fácil vamos todos os vereadores se unir aí vamos abrir uma CI e resolver isso daí eu acho que pelo menos põe os pontos nos is e acaba com isso aí o que é verdade o que é mentira que eu acho que é o caminho mais certo então essa é a minha opinião então acho que que pense quem tem que pensar reflita aí e vamos sim pensar numa CI que eu acho que é muito importante muito obrigado mais algum vereador vou fazer um comentário sobre o concurso público que realmente houve essa falha por parte da empresa contratada no qual a gente tem exemplo aí do Enem a nível nacional acho que tem professores aqui presente na Câmara hoje que conhece a seriedade que é o Enem que serve para mensurar a qualidade de ensino que está sendo ofertada nas universidades quem teve a oportunidade de acompanhar por repetidos anos a prova foi fraudada e a nível nacional teve que se refazer a prova e não foi num único local isso a nível nacional eu comungo da opinião de que houve uma falha por parte da empresa terceirizada o prefeito jamais iria contratar uma empresa se ele soubesse que fosse haver uma falha por parte da empresa correto as pessoas que pagaram a taxa de inscrição não vão pagar a taxa novamente é óbvio as pessoas que fizeram a prova na parte da tarde vão poder fazer a prova novamente no dia 27 do 11 às 9 horas da manhã na escola Joaquim Giraldi a exemplo do que foi feito com o Enem a nível nacional é óbvio que a oposição vai vir aqui e aproveitar uma situação dessa que não é culpa do prefeito foi uma falha sim da empresa que prestou o concurso no qual é responsável por vir e atestar a veracidade da prova no qual os vereadores terão toda a possibilidade de confirmar isso através do poder que cada vereador tem conferido revestido no seu cargo e questionar qualquer coisa agora vir aqui e criticar que houve uma falha que é culpa do prefeito eu acho que não é a realidade essa é a minha opinião o Enem a nível nacional e por repetidos anos houve fraudes infelizmente eu fico triste também como vereador infelizmente aconteceu essa falha por parte da empresa e quero tranquilizar as pessoas que fizeram a prova que pagaram a taxa de inscrição que vão refazer a prova em caráter de normalidade no dia 27 às 9 horas da manhã dia 27 agora 27 do 11 às 9 horas da manhã na escola Joaquim Giraldi de forma a corrigir essa falha que houve por parte do instituto Indec que prestou esse serviço com relação ao segundo assunto nós teremos duas sessões hoje antes de encerrar essa e dar início na outra com relação ao assunto que o vereador acabou de falar dos preços superfaturados eu trouxe aqui os documentos da licitação na semana passada onde comprova o preço que foi pago a exemplo do que foi falado aqui arbitrariamente e exageradamente com relação ao doce de leite o que não foi falado aqui é que o preço do quilo do doce de leite era 9 reais e foi falado que havia pago 30 e poucos porque numa caixa vem 4 então é uma questão de matemática de fazer conta então não tem um preço superfaturado outra coisa nós temos aqui nessa casa de leis vereadores que já foram prefeitos que tem conhecimento técnico de como que se funciona uma licitação a licitação quando é levada ao conhecimento e publicado para todas as pessoas que comercializam os produtos inerente àquilo que vai ser fechado eles podem participar da licitação eles podem participar de forma democrática apresentando os seus preços no qual tem uma série de itens que vai ser comprado no qual o preço fechado desse lote a prefeitura é obrigada a comprar o mais barato preço fechado do lote se a gente fizer uma comparação a exemplo do que o vereador fez aqui com uma mercadoria individualizada é óbvio que vai dar preço que vai dar diferença de preço por quê? às vezes a empresa que está participando da licitação e vai comercializar todos esses produtos algum desses produtos ela precisa recorrer a um terceiro e ela vai ganhar no preço de outros e vai ter que pegar esse produto que não tem na empresa dela por exemplo e talvez esse preço não tenha a realidade do mercado mas no fechamento total no fechamento total no final da conta é uma questão de matemática a prefeitura é obrigada sim a comprar através do orçamento fechado pelo menor custo então é óbvio que se a gente fizer cotações separadas e individualizadas vai dar diferença com relação ao que o vereador falou de supermercado também por que que os supermercados talvez até o parente do vereador tenha um supermercado que foi prejudicado há alguns meses talvez por esse assunto é que alguns comerciantes estão retraídos com relação a isso aí né então nada mais havendo a ser tratado e sob a proteção de Deus eu agradeço o comparecimento de todos convoco para a próxima sessão e encerra presente a próxima sessão se dará daqui a 10 minutos a 20 minutos a 20 minutos a 20 minutos Obrigado. 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 Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão. A ata da sessão anterior será apresentada na próxima sessão, juntamente com a ata da sessão anterior. O senhor secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Oficio Executivo, encaminhando em regime de urgência os seguintes projetos de lei. Autoriza a Prefeitura Municipal de Aguaí a otorgar concessão onerosa para exploração de serviço de divertimento público denominado Pedalinhos, a serem prestados no Parque Interlagos e da outras providências. E que autoriza a otorga de concessão onerosa de uso de exploração de Bar do Estádio Municipal, Dr. Leonardo Guaranha. O senhor prefeito pede urgência na aprovação do referido projeto. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência permaneçam como estão. Pedido de urgência foi reprovado com os votos contrários do vereador Adalberto Fassina, Sérgio Martucci, José Lázaro, Pedro Biaso Filho e Tiago Roberto Maia de Souza. Sendo assim, encaminho o projeto para as comissões competentes. Indicação número 795 de 2011, Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Solicita construção de banheiro na guarita do aterro sanitário localizada no bairro Jardim Aeroporto. A referida indicação será encaminhada ao prefeito municipal. Algum vereador deseja fazer uso da palavra referente ao expediente? Com a palavra o vereador Sérgio Martucci. Gostaria de fazer um comentário sobre essa indicação que eu fiz com relação à construção de um banheiro lá na guarita do aterro sanitário. É que no dia que eu e o vereador Thiago estivemos presentes, perante aquela denúncia do lixo hospitalar, nós passamos uns bons horários lá. E percebi, né, que durante os policiais lá, alguém queria fazer o uso de um banheiro e não tinha condições. Então a gente que ficou um período curto ali de umas 3, 4 horas, não tinha ali na guarita um banheiro para se usar. Eu imagino um funcionário ficar ali durante o dia todo e não ter um banheiro para se usar. É desumano. Então eu peço que essa indicação seja atendida, não por mim, mas para quem trabalha lá e que seja respeitado. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra durante o expediente? Passaremos a ordem do dia. O senhor secretário fará a leitura das matérias. Ordem do dia, moção de pesar número 128 de 2011, da Alberto Facina e demais vereadores. Pelo falecimento da senhora Sebastiana Mioce de Paula. A moção de pesar número 128 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos número 129 de 2011. Vereador Paulo César Ganon-Fenon e demais vereadores. A jovem Carina Martins de Araújo eleita a nova Missa Empatia 2011. No concurso organizado em prova PAI de Aguaí. A moção de aplausos número 129 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos número 130 de 2011. Vereador Cezinha. A jovem Laurene defende eleita a quarta princesa no concurso Missa Aguaí 2011. Organizado em prol da PAI de Aguaí. A moção de aplausos número 130 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos número 131 de 2011. Vereador Cezinha. A jovem Fabiana Ambrósio eleita a terceira princesa no concurso Missa Aguaí 2011. Organizado em prol da PAI de Aguaí. A moção de aplausos número 131 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. A moção de aplausos número 132 de 2011. Vereador Cezinha. A jovem Jéssica Piovan eleita a segunda princesa no concurso Missa Aguaí. Organizado em pau da PAI de Aguaí. A moção de aplausos número 132 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. A moção de aplausos número 133 de 2011. A moção de aplausos número 133 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Antes de encerrar, eu vou fazer um comentário sobre um problema que está acontecendo na cidade. Que o vereador Cezinha também está imbuído em resolver. É sobre a aviação Nasser. Então, queria comunicar aqui para os senhores presentes. Para os ouvintes da internet. Que o vereador Cezinha, juntamente comigo, nós estaremos comparecendo na promotoria amanhã. Para ver o que pode ser feito com relação a isso. Ao que me parece, ao que me consta. Os ônibus não estão adentrando a cidade na quarta ou na quinta. Ou na quinta, na sexta, na parte da manhã. Isso está trazendo aí uma série de problemas para os moradores do município. Então, amanhã, a gente vai estar comparecendo aí na promotoria. Para trocar uma ideia. Para ver o que pode ser feito com relação a esse assunto. No intuito aí de reverter essa situação. Tá ok? E aí, na próxima sessão aí. Quando possível, a gente dá um retorno com relação a esse assunto. Nada mais havendo a ser tratado e sobre a proteção de Deus. Eu declaro encerrada a presente sessão. Agradeço o comparecimento de todos. E convocos para a próxima sessão. Agradeço. Agradeço.